Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Héctor, e qual telescópio devo comprar? Esta é uma das perguntas que eu mais recebo. Então estou fazendo uma série de vídeos para ajudar você a comprar o seu telescópio. Neste vídeo vou mostrar como funciona o telescópio Refrator. Refrator é o telescópio que não possui espelhos em sua composição. Usa-se apenas lentes, por onde a luz é refratada. Ou seja, a luz passa por um meio, que é a lente. Lentes, na verdade, pois os refratores possuem um conjunto de lentes. Este é o telescópio Refrator. Aqui é o tubo do telescópio. Na verdade, o telescópio é só isso. Aqui temos uma lente, que é direcionada para o objeto. Esta lente recebe o nome de Objetiva. E aqui do outro lado, temos outra lente, que é onde encostamos o olho para ver o objeto. Esta lente chama-se ocular. Há telescópios refratores, tão simples quanto uma luneta. A luneta que Galileu observou pela primeira vez as quatro principais luas de Júpiter, Io, Europa, Ganíbedes e Calisto. Por isso, conhecidas por luas galileanas. Veja como era o telescópio de Galileu. Um telescópio Refrator, usando uma lente convexa convergente como objetiva e por onde a luz é refratada, levando os raios de luz paralelos para o foco que é exatamente na outra lente côncava, a ocular, onde a imagem é magnificada. Um telescópio simples, mas que trouxe uma nova visão para a astronomia. Kepler melhorou o telescópio Refrator de Galileu. Trocou a lente côncava por outra convexa, produzindo assim um campo maior de observação e maior magnificação, ou seja, maior aumento da imagem. Neste caso, a imagem ficou invertida, o que não é nenhum incômodo para a observação astronômica. Uma construção simples de um telescópio provoca uma pequena dor de cabeça, a aberração cromática. A luz branca, ao ser refratada pela lente objetiva, é decomposta em diferentes cores que interceptam o eixo óptico em pontos diferentes. E o resultado é que, ao observar o astro, o observador vê algumas manchas coloridas em volta dele. Esse problema de aberração cromática, encontramos mais nos telescópios refratores pequenos e baratos, pois quanto menor a distância focal, maior é a aberração. E conforme vai aumentando a distância focal, a aberração vai diminuindo. Essa ideia inspirou Johan Revelius a construir um refrator muito grande, mais ou menos 20 metros de distância focal. Exagerado, mas Johan pôde comprovar que com um telescópio tão grande, conseguia um aumento muito grande. Porém, com baixa qualidade, mesmo com a grande redução da aberração cromática. Aumentar o tamanho do refrator, então, não seria a solução. Com excesso de peso, volume e preço, além de não proporcionar muita comodidade e qualidade, os construtores de telescópios tiveram que reinventar o telescópio. A solução foi fazer a objetiva acromática. Esse novo modelo de objetiva proporcionou uma observação mais nítida, pois os diferentes comprimentos de ondas da luz branca sofrem menos desvios ao serem direcionados para o eixo óptico e não percebemos as diferentes cores em volta dos astros. Veja que, atrás da objetiva, que é neste caso biconvexa, é posicionada outra lente pleno-côncava, com a finalidade de corrigir os desvios das cores. Mesmo com esta correção, ainda é possível perceber a aberração cromática dos astros. Para isso, usamos outros acessórios, como filtros e oculares acromáticas. Um telescópio refrator. É prático devido ao seu tamanho, embora há refratores muito grandes e pesados. Um refrator pequeno pode ser bom o suficiente para você transportar com facilidade. Porém, os melhores refratores possuem preços mais elevados, o que não seria um ponto negativo, já que você deve escolher o telescópio que melhor vai lhe atender. Preço, tamanho, peso, portabilidade. Você não deve comprar um telescópio grande se pretende sair de casa e levar o telescópio para passear com frequência. A não ser que sair com um telescópio grande não seja problema para você. Telescópios pequenos são práticos para viagens. Telescópios grandes são práticos para deixar em casa. Não decida ainda qual telescópio você vai comprar. Aqui estou falando somente dos refratores. Uma grande vantagem nesses telescópios é que ele é fechado e não precisa de colimação, que são ajustes internos necessários a fazer com uma certa frequência em outros telescópios. Um refrator não requer limpeza interna, por ser justamente fechado. Portanto, um telescópio muito recomendado para quem está apenas iniciando. Isto não quer dizer que refratores são para iniciantes. Há refratores muito bons para astrônomos amadores avançados. Há uma grande variedade desses telescópios no mercado. No Brasil, são importados e as marcas dos telescópios refratores baratos não importam muito, pois possuem, na grande maioria, a mesma composição de lentes e o mesmo material. Para escolher seu telescópio refrator, você deve prestar atenção em alguns detalhes na descrição. O tamanho da objetiva. Eu recomendo, no mínimo, uma objetiva de 70 milímetros. Com esse diâmetro, você poderá ver crateras da Lua. Planetas como Mercúrio, não com nitidez, já que Mercúrio não é um planeta fácil de observar. Vênus, com boa nitidez, porém, sem detalhes. Isso porque Vênus possui um índice de refletividade muito alto. Brilha muito, o suficiente para você perceber as fases de Vênus. Poderá ver também Marte, um planeta que varia muito sua magnitude. Portanto, cada observação de Marte é uma surpresa. Júpiter e suas quatro luas galileanas. Galileu viu, você também pode ver. A propósito, o telescópio refrator de Galileu era de 60 milímetros. É bom você começar com o melhor do que o dele. Saturno, você poderá observar os anéis bem nítidos e a divisão de Cassini. Netuno e Urano serão uma aventura. Ainda verá Andrômeda, as manchas de magalhães nebulosas e aglomerados estelares. E cometas, você poderá vê-los, desde que sejam bem brilhantes, com magnitude de até 3 ou 3,5. Refrator acima de 70 milímetros são super indicados. Porém, vale a pena conferir os demais vídeos para você decidir qual telescópio comprar. Ah, refratores são telescópios que podem ser tão simples quanto uma luneta, mas tão complexos a ponto de servir para um observatório. Há lentes objetivas para refratores formadas por três lentes em vez de uma ou duas. São as lentes apocromáticas e as semi-apocromáticas. Agora que você já conhece o telescópio refrator, vejamos alguns modelos de telescópios refratores. Este é um modelo de importação barata, excelente preço. A objetiva é de 70 milímetros. O que, de acordo com o que eu disse até agora, você poderia comprar de olhos fechados. Cuidado! É um modelo infantil. Não vai proporcionar qualidade nas imagens. Um preço tão baixo. Já indica que não utiliza material de qualidade. Lentes são caras. Mais caras do que este telescópio. Este modelo, o refrator da Greica, que é uma marca intermediária. É de 70 milímetros e possui apenas 400 milímetros de distância focal. Desejável pelo preço, indicado para quem quer começar na astronomia e não pretende investir um valor alto no começo. Um telescópio muito bom para fazer observações. Porém, pode decepcionar para quem espera ver imagens com grande qualidade e magnificação. Veja agora dois modelos de alta qualidade. E veja a grande diferença de preço. Este modelo da Celestron, de 70 milímetros, poderosa marca do mercado. É, sem dúvida, um excelente telescópio para iniciante. Porém, a qualidade deste telescópio não supera muito ao daquele da Greica. A diferença de preço é grande. Não justifica este preço para este telescópio. Só valeria a pena se você encontrar com um preço abaixo da metade do que está anunciado. Um telescópio refrator de 90 milímetros. Qualidade alemã. Aliás, telescópios alemães são invejáveis. Porém, desconheço esta marca. Uma pequena diferença de objetiva. Uma grande diferença de preço. Se tiver interesse neste, sugiro pesquisar preços mais baixos. Uma poderosa marca alemã de telescópios que conheço é o Bresser. Esse sim, você pode comprar de olhos fechados. Mas, veja o preço antes. Afim de demonstrar o preço de um telescópio refrator, veja este modelo da Skywatcher, de 100 milímetros. Telescópio muito bom e excelente qualidade. Porém, com esse preço, você verá que vale mais a pena comprar outros tipos de telescópios. E até melhores. Bem, como você viu, telescópios refratores são baratos, se forem pequenos e par indiciantes. Mas, conforme vai aumentando o diâmetro da objetiva, vai ganhando volume, peso e preço. Esses telescópios não são feitos no Brasil. Por isso que são tão caros. Telescópios, comprados no exterior, podem sair pela metade do preço. Mas, ao trazer para o Brasil, a alfândega insiste em deixar caro. E, por questão de preço, os brasileiros não dão preferência para telescópios refratores, de grande porte. No próximo vídeo, vou falar do telescópio newtoniano. E você verá que o preço começa a caber no seu bolso com bons telescópios. Espero que goste do vídeo e que possa ajudar você a comprar o seu telescópio. Deixei na descrição deste vídeo o link da Amazon do Brasil para você pesquisar o seu telescópio. Comprando pelo link, você estará apoiando este canal. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!